Um vídeo rápido sobre essa bateria, se você for transformar ela em lítio ou alguma coisa, tem uma pinagem certa, é a 7745 da Bosch, tem esse formato também, aqui dentro tem esse resistor, ó positivo aqui, tá vendo? E tem esse termistor aqui, ó, que é ligado no meio da bateria, então ele vem do positivo, tem o resistor, é ligado aqui, ó, ao positivo, tá ligado em sério com esse resistor e tá ligado ao pino, é assim que funciona. E o lado, olhando de frente a bateria assim, ó, aqui é positivo e aqui é negativo, e aqui é o do termistor, e esse outro cara aqui, não sei o que é, acho que é só um pino guia, alguma coisa, e tem ele, mas é isso. Então, o resistor que tá ligado aqui, ó, em sério com o termistor, é de 6.2K, é um resistor de precisão, ele vem do positivo, passa por ele e joga pra lá, pra aquele terminal, é isso aí. Explicadinha pra vocês, se quiserem fazer uma adaptação pra bateria de lítio, que essa de Nikio Cadme aqui já era. Falo, fui.